Um comentário sobre as perguntas que a gente colocou, e o que impede você de iniciar na loteria, foi sobre não encontrar curso próximo de onde moro. Então essa pessoa que comentou aí, nosso amigo, falou disso. E realmente não é fácil você encontrar curso, porque primeiro que existem poucos cursos, e próximo da gente é mais difícil ainda. Mas se você está seguindo esse nosso perfil, eu acredito que isso já está sendo de auxílio, de ajuda para você. Para você já ir se situando e se direcionando no início da atividade da loteria. Então procure, a minha sugestão é que você procure fazer bastante pesquisas na internet, procurar vídeos. Nós temos uma página no YouTube, um canal no YouTube, que é o Padovani Music School, e lá você encontra muitos conteúdos, nós trabalhando aqui, orientando, passando informações. Então ali você já consegue muita coisa. Aqui também nesse perfil, tanto no Instagram como no Facebook, você consegue bastante coisa também. você pode mandar perguntas para a gente, mandar como você está fazendo agora, que a gente vai procurar te auxiliar. Tá bom? Nós já temos, nós temos cursos, né, presenciais e também online disponível, e são cursos mais completos, né. Mas a gente agora está desenvolvendo também um treinamento que a gente vai lançar daqui uns dias, né. É um treinamento para iniciantes, para quem quer iniciar na loteria de uma maneira prática, né. Para que a pessoa consiga iniciar o seu negócio na loteria. Então esse treinamento a gente está formatando ele, e daqui uns dias a gente vai divulgar, né. E o objetivo desse treinamento também é ser um treinamento acessível. Especialmente para quem segue a gente aqui, segue o nosso perfil. Um treinamento que seja bem objetivo, acessível e prático. Que a pessoa realmente consiga iniciar na loteria. Porque a gente sabe assim, não adianta a pessoa gastar todo o seu investimento em curso e não ter depois o dinheiro para comprar ferramentas. Então a gente quer fazer um curso que ajude a pessoa realmente fazer a engrenagem e dar aquela primeira volta, né. Então um curso acessível, com as informações mais importantes, para que a pessoa possa também adquirir ferramentas, o básico para ela começar. E aí para frente, né. Se ela quiser, daí ela faz um curso mais completo, conforme for surgindo essa necessidade. Tá bom? Então o fato de você não ter curso próximo de você, eu espero que não seja um impedimento para você iniciar na loteria. Beleza? Conte com a gente que a gente está aqui para ajudar. Bom, vamos para o próximo comentário. Preciso de práticas para soldas e outros ajustes finos. Bom, é o seguinte. Conte conosco aqui. Se você tiver dúvidas, quiser fazer alguma pergunta de alguma solda específica, algum material específico, a gente está aqui para ajudar. Tá bom? A gente também tem um grupo no Telegram, que eu vou reativar agora lá. para reativar, não. Eu vou voltar a postar lá, porque eu tive um problema no meu celular, eu tive que trocar, né. Então aí eu perdi muita coisa. Então eu vou voltar agora para o Telegram ali, mas o grupo está lá, meu filho às vezes posta alguma coisa lá. Então eu vou voltar a colocar a informação lá. Então se você precisar de alguma ajuda, alguma coisa, ligue para a gente, manda mensagem que a gente auxilia, tá bom? E no que diz respeito a treinamento, se você quiser alguma coisa mais específica, você pode vir aqui e fazer um curso com a gente, pode fazer um curso online, ou também pode participar do nosso curso que vai ser lançado daqui a pouco de tempo, que é o curso voltado para o início da loteria, tá bom? Beleza, Nomego? Então conte com a gente aí, nós estamos sempre publicando alguma coisa, e vamos que vamos, tá? É bom você pensar o seguinte, solda, é... solda estranho. A dificuldade da solda estranho, primeiro, saber soldar. E outra, saber soldar pensando no acabamento, né. Então soldar, tudo bem, mas como é que vai ficar o serviço depois? Como fazer solda em uma peça envernizada? É possível preservar o verniz? E se o instrumento for niquelado, ou prateado, ou banhado a ouro, o que vai acontecer? Isso no que diz respeito a solda estranho. E solda prata? Quando que é necessário fazer uma solda prata? Então, cada caso tem a sua especificidade. Falei bonito, hein? Tá bom, meu amigo? Mas conte com a gente, liga pra gente, fale conosco, continue interagindo com a gente aí, segue lá o nosso canal no YouTube, que a gente está aqui pra ajudar. Beleza? Bom, tivemos mais um comentário aqui, dessa série aí que a gente perguntou, né, qual que é a dificuldade que você tem pra iniciar na loteria, né? Então, teve um comentário aqui que a pessoa escreveu, a gente não está falando o nome, pessoal, porque a gente não quer expor ninguém, né? Então, mas vale pra todo mundo, né? Então, teve uma pessoa que escreveu assim, nenhum, então ele não tem nenhuma dificuldade. Então, maravilha, meu amigo. Se precisar de alguma coisa, a gente está por aqui, tá bom? Nós estamos aqui, o nosso intuito é ajudar e incentivar. Então, se você está aí motivadão, está tudo certinho, beleza, estamos juntos, e continua aí acompanhando a gente aí, a gente agradece aí a sua participação. Maravilha? Qualquer coisa, nós estamos na área aqui. Bom, um outro amigo nosso comentou que a dificuldade dele, né, que pode ser uma dificuldade dele, é conhecimento, dinheiro e idade, né? Bom, conhecimento. Hoje em dia, nessa época de internet, né, de tanta coisa, tanta informação disponível na internet, o conhecimento, ele passa a ser, ele tem uma dificuldade pra você adquirir. Porque de tanta informação que existe, você, você não, às vezes, fica sem saber pra que lado você vai. Então, o que eu posso dizer pra você é o seguinte, se você gosta do nosso canal, do nosso perfil aqui, e esse perfil nosso tá contribuindo pra você, então, siga o que a gente tá passando pra você, se você, se você tá confiando, e procura seguir nessa linha, né? Se tem um outro canal que você também gosta, você também segue, sem problema nenhum, né? Mas, eu acho que você não deve ficar pulando toda hora, entendeu? Porque eu acho que isso vai confundir você. Vai fazer você não conseguir organizar as ideias pra saber o caminho que você segue. Então, você tem que ver assim, bom, com esse canal aqui, eu me identifico. Com a Padovani Music School, eu me identifico, eu compreendo o jeito deles falarem, eu acho legal o conteúdo deles, porque é próximo daquilo que eu quero fazer, então, é uma linha que eu vou seguir. Se tem um outro canal que você também gosta, você segue, mas assim, você fica seguindo muito, pegando muita informação picada, e misturando tudo, eu acho que isso não é legal, tá bom? Então, informação existe. Agora, eu acho que é bom você organizar, e filtrar, escolher, de onde você vai, pra onde você vai seguir, e ficar ali, entendeu? até você decidir mais pra frente, se você continua, ou se você muda. Mas ficar misturando muita informação, eu acho que não é legal. Quanto a dinheiro, veja bem, se você for pegar e observar, muitas histórias de sucesso, que a gente vê por aí, são de pessoas que começaram do zero, e conseguiram construir alguma coisa. Quando uma pessoa, ela pega tudo já muito pronto, muita gente ouve o contrário, a gente ouve que a pessoa, muitas vezes, tinha uma coisa e perdeu. Ela não conseguiu manter, aquilo que ela ganhou, né? Então, agora, a história de sucesso, geralmente, é a pessoa que começa do zero, né? Então, não tenha medo de começar do zero, entendeu? Não tenha medo de começar do zero. Você vai devagarzinho, que nem uma plantinha, você coloca a semente ali, você não vê resultado nenhum. Se você cuidar dela, ela vai crescer, né? E um dia vai ser uma árvore. Então, agora eu fui meio profundo, né? Mas é isso aí, entendeu? Você tem que, você não pode ver o dinheiro como um impedimento. Se o seu dinheiro for um impedimento, que bloqueia você, você não vai conseguir fazer nada. Entendeu? O dinheiro não é o impedimento, desde que você saiba, fazer passo a passo. tem gente que começa vendendo bala no semáforo e depois constrói uma empresa. Então, dinheiro, para mim, não pode ser impedimento. É um desafio grande, mas você pode superar ele. Outra questão é a idade. Bom, a idade, ela pode limitar você, ou se você for muito novo, ou se você for já uma pessoa idosa, né? Mas você pode fazer uma análise de o que você pode fazer com a idade que você tem. Não é mesmo? Se você já tem uma idade avançada, você não vai conseguir ter o mesmo desempenho de um jovem. Porém, você tem algumas vantagens sobre o jovem, que é a sua experiência de vida, e quando as pessoas conversam com você, eu tenho certeza que elas dão bastante credibilidade, no caso dos idosos, pessoas mais vividas, dão bastante credibilidade para você, coisa que é difícil um jovem, às vezes, conseguir, né? Eu falo por mim, porque hoje, como eu já sou uma pessoa mais experiente, eu percebo que as pessoas têm mais confiança em mim, por causa da minha experiência, por causa da minha idade. Coisa que, quando eu era jovem, eu lutava para conseguir isso, né? Então, não fique pensando muito negativamente de você só com relação à sua idade, tá bom? Se você tem saúde para exercer uma atividade, vai em frente. Beleza, meu amigo? Muito obrigado também aí pela sua participação. Um outro comentário que um amigo nosso colocou aí foi sobre o impedimento de ele iniciar na loteria. Olha que interessante que ele comentou. Ele falou assim, a música clássica acabar, né? Então, imagine, ele começa na loteria e a música clássica vai acabar. Olha, meu amigo, eu vou falar uma coisa para você, a música clássica não vai acabar. Não tem como você acabar com a música clássica. é claro que no nosso país a gente sabe que a cultura ela não é tão valorizada, né? Para dizer o mínimo, né? Então, a gente sabe da dificuldade. Mas a música é algo que o ser humano não consegue acabar. Entende? Então, por mais que surjam dificuldades, então, de repente, a gente está vivendo numa época que a música clássica ela está em... a cultura da música clássica está em decadência. tudo bem. Mas você já deve ter percebido que no mundo que a gente vive as coisas estão sempre mudando. De repente, acontece alguma coisa e a coisa vai para o outro lado. Né? De repente, um movimento relacionado a... politicamente, alguma coisa aí, acontece alguma coisa e... e as coisas mudam, né? Agora, pensa bem, de repente, as coisas mudam e ficam favoráveis se você não fizer nada você pode perder também. Então, você tem que acreditar no seu trabalho e naquilo que você gosta, que pelo jeito é a música, né? Então, se você gosta de música e sabe que tem muita mais gente que gosta de música, entendeu? Você tem que focar nessas pessoas. Eu procuro pensar assim. Entende? Então, senão, eu já teria parado, né? de fazer a loteria também. Então, eu não paro de fazer o meu negócio porque eu acredito na música, eu acredito que existem muitas pessoas que amam a música assim como eu. Especialmente a música instrumental, seja popular ou clássica. Então, pense nisso, né? A música clássica não vai acabar assim de maneira tão rápida, não. Tá? Então, quem sabe você pode ter uma boa oportunidade sim aí, tanto na música como na loteria aí. Beleza? Valeu, meu amigo. Muito obrigado. Mais um comentário aqui que a gente agradece pela participação é o seguinte. Olha que interessante. Não tenha medo de começar, mas tenha dificuldade para poder começar. Né? Olha que só. Ele não tem medo, mas tem dificuldade. Então, veja bem, o que que eu vou sugerir, né? Para esse nosso amigo aí. Começar, muitas vezes quando a gente pensa em começar alguma coisa, a gente dá uma travadinha no começo, né? Ele fala, puxa, mas eu vou precisar disso, eu vou precisar daquilo, eu vou ter que fazer isso, porque eu vou ter que falar, eu vou ter que ir na prefeitura, eu vou ter que alugar, eu vou ter que fazer... E tu começa fazendo um monte de coisa e aí você vê que o negócio é muito grande para você, e você acaba se refreando de fazer. Mas aí tem um perigo de você estar vendo coisas que você não consegue fazer agora, mas tem coisas que você consegue fazer agora. Né? Então imagine uma coisa, você vai numa academia e você vai treinar para ficar forte. Aí você vê um cara larguendo 100 quilos e aí você fala, poxa, como que eu vou erguer 100 quilos? Você desiste e sai da academia. Acontece o seguinte, que você naquele primeiro dia você não precisa erguer 100 quilos, você tem que erguer 10 quilos, depois 11, e vai indo. Aí um dia você talvez erga 100 quilos. Você iniciar um negócio, você tem que pensar no início do negócio, você tem que fazer a engrenagem dar um giro. Entendeu? Então é isso que a gente fica insistindo aqui. Iniciar na loteria. O que é necessário? É necessário você dar o primeiro passo. Entende? Esse primeiro passo pode ser você pegar um caderno, fazer, anotar, quais são as vantagens e as desvantagens de você entrar nesse negócio. O que que você tem de facilidade e dificuldade? Entendeu? Esse planejamento pode ser o primeiro passo. Ou você pegar aí no cantinho da sua casa e arrumar, você tem um quartinho, alguma coisa lá, uma edícula, um espaço, você ir lá um dia e arrumar aquilo, esse pode ser o seu primeiro passo. Quando você dá um primeiro passo, fica mais fácil de você enxergar o próximo passo. Agora é difícil você enxergar três, quatro passos ao mesmo tempo, porque você não deu o primeiro passo. Então, é isso que eu falo, inicie na loteria. Faça alguma coisa, se você gosta e quer, faça alguma coisa, dê o primeiro passo. Se quando você der esse primeiro passo, você precisar abortar a missão, você só dê um passo. Não tem problema. Eu não estou falando para você gastar cinquenta mil reais e depois você ah, não vai dar certo. Não. Entendeu? Então, esse receio que você falou, se a dificuldade para poder começar, então é porque você talvez esteja vendo muitos passos lá na frente. Você está já imaginando a sua luteria com isso e aquilo. Calma. Então, primeiro, você precisa iniciar. Então, quando você der o primeiro passo, você vai saber melhor aonde que você põe o pé no segundo passo. Se você não põe o pé no primeiro passo, você não vai estar apoiado para dar o próximo passo. Beleza? Desculpa aí se eu fui também um pouquinho profundo, né? Mas é para ajudar você a entender que você mais vale, às vezes, a ação do que você ficar pensando muito. Entendeu? Você não está fazendo nada de errado. Tá, então vai e faz. aí você mede, opa, fiz isso, aconteceu aquilo. Então, se eu fizer aquilo, vai acontecer aquilo outro. Aí você vai, né, caminhando já dentro da execução do seu plano aí. Valeu? Bom, meus amigos, eu gostaria de agradecer você que participou aí da nossa enquete sobre o que impede você, o que atrapalha você de iniciar na luteria. E eu coloquei vários vídeos aí tentando ajudar você, com algumas ideias, né, pra você ver a nossa maneira de pensar, né, uma maneira de fazer você refletir nessa possível dificuldade de iniciar. Beleza, meus amigos? Muito obrigado, um bom dia, uma boa semana pra todo mundo aí. Valeu!